Eu gosto da anarquia, eu gosto pra caralho. Outra coisa que eu... Eu vou falar de coisas que eu gosto. Coisas que eu gosto. Viado. Tem algum viado? Na hora que eu perguntei, o cara saiu lá de trás. O cara saiu... Tudo bom, né, comércio? Tudo bem? Não tenha medo, não. Eu gosto de viado, cara. De verdade, eu gosto de viado. Raiz. Tem diferença do viado raiz pros viado ploc e ploc. Porque tem umas viadas. Eu gosto do viado raiz. Eu já contei uma vez de um viado que tinha lá no Ceará, amigo meu. Raiz. Você conhece o viado raiz pelo nome. Tião. Tião. Raiz. Viado raiz. Não dá dó de comer o cu do cara chamar Tião. Não dá dó? Não dá dó? Tião é nome de pai de família, Tião. Nome de pai de família. Nome dele é Sebastião. Nasceu o pobre metete Tião. E é foda comer o cu do cara chamar Tião. É foda. Você tá comendo o cu do Tião, ele tá... Dizem. Eu gosto de viado. De verdade. Eu gosto de viado. Eu tenho várias histórias com viados. Eu morei com dois amigos meus, viado. Aqui em Curitiba, eles trabalhavam de garçom comigo na época. E aí... Eu tava meio ruim de grana. E aí o Zé falou... Olha o nome do viado. Zé. Juro? Zé. O Zé era casado com o Massa. Era o casal... Moravam junto há 15 anos. Antes do casamento gay ser legalizado, eles já eram viados. E aí... A gente trabalhava junto. Ele falou... Será? Não quer morar lá em casa? A gente racha o aluguel do AP? Falei... Beleza. O que é que pode me acontecer? Nada. Não. E nós fazíamos quase tudo junto, meu. Não. Nós saíamos pro mercado. Rachávamos as copas do mercado. Trocavamos várias ideias. Vamos ver. Nós estávamos assistindo um filme. Aí o Zé... Olha as ideias do Zé. O Zé bem assim. Senhora. Você sabia... Que dá pra você chupar o pau de alguém... Enquanto a pessoa está dormindo e ela não acorda? Você chupa o pau do cara e ele não acorda? Aí eu falei... Mentira, Zé. Não tem como isso. Aí... Aí o Zé falou... Claro que tem, cara. Eu falei... Comigo não tem, Zé. Eu tenho... Não tem. Eu tenho um sono muito leve. Aí o Zé falou... Tem não. Ele falou... Por que que tu acha que ele está morando aqui? Eu gostava... Eu sou um amigo até hoje, cara. O marido dele está em Dubai hoje. Está em Dubai, cara. Está morando em Dubai. Trampando em Dubai. Mas eu tenho um viado amigo. Viado internacional. Porra. Falei... Tá aí, gente, charuto pra mim. Só não enfie no cu antes. Por favor, mas... Dubai tem charuto. E aí uma vez foi muito engraçado que nós íamos pras baladas de viado. Eu sempre gostei de baladas de viado. As baladinhas de viado. Nós íamos arregaçando. Nós arregaçando. Nos passinhos, nas viadades. Nós arregaçando. E nós íamos, cara. Os baladas de viado pobre. Sabe? Baladas de viado pobre. Nós íamos. Porra, era muito engraçado. Uma vez nós estávamos dançando no passinho. E os viados da minha época não dançavam a Anitta, Pablo, Vitaia, essas coisas. Não. A galera dançava o chiclete com banana, meu. No passinho, todo mundo. Voa, voa. E quem? De novo pros meus braços. Não. Pra você ter uma ideia. Eu arregaçando com eles aqui. Nós quatro aqui. Andando no meu braço. E me levam a viver. Voa, voa. Tinha asazinha do... E nós vamos pros meus braços. Voa, voa. Aí um dia foi muito engraçado que eu estava dançando. Eu estava na parte do voa, voa. E o Zé com o cap com o olho assim, me olhando assim, ó. E o Zé com o cap com o olho assim, me olhando assim, ó. Aí ele falou, será? Tu é viado. E eu estava aqui no... Falei, só não, Zé. Ele falou, tu é viado. É porque tu não sabe ainda, mas tu é viado. No dia que tu descobrir, tu vai ser a mais passiva de nós. Cara, e eu ficava em dúvida. Eu juro, já teve dúvida já? Já teve dúvida? Já não. Juro pra você, cara. Eu deitava em casa. Eu ficava olhando pro teto e pensando. Meu Deus. Será que eu sou viado? Eu nem gosto de chupar rola. É salgado. Dizem. Eu não sei, é? Eu não sei, é? Eu não sei. 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 Obrigado.